Estamos com a pedagoga Gisele Magalhães, aqui na Biblioteca Romeu Couto. E a Gisele, que é a mentora, a organizadora, que está sempre de frente neste projeto tão lindo, que é o Café com o Elcio Xavier. Esse foi o segundo Café com o Elcio Xavier. E também eu queria saber, Gisele, como que está o andamento do concurso literário, o concurso de poesia, para os alunos aqui de Bom Jesus do Norte, e também o seu parecer sobre esse segundo Café com o Elcio Xavier. Boa noite. Boa noite. Então, esse segundo Café, graças a Deus, deu muito certo, porque nós trouxemos mais um legado que a família do Elcio Xavier tem de contribuição para a nossa cultura, da cultura bomjesuense. Porque foi uma sobrinha do Elcio Xavier que compôs o nosso hino. Ela, infelizmente, não pôde estar presente, mas quem musicou a música esteve presente, que é o senhor Renato Imagem. E a gente está muito satisfeito, porque as crianças vão conhecendo a história do nosso município através do Elcio Xavier, da família do Elcio Xavier. E as crianças cantando. As crianças cantando, porque aqui no nosso município, eu particularmente vou puxar a sardinha para o meu lado, eu sou pedagoga também lá no Colégio Antônio Honório. E a gente canta um hino todos os dias, nacional, hino do Exército Brasileiro, coisa que as crianças nem conheciam e agora estão conhecendo e cantando com autonomia. O nosso projeto já está em andamento. As crianças das escolas estão trabalhando as poesias, porque as poesias do Elcio Xavier têm um vocabulário muito rebuscado. E assim as crianças estão trabalhando, passando para um vocabulário mais popular e daí trabalhando, interpretando as poesias, fazendo outras poesias, outros textos, contos. Estão dando uma outra roupagem às poesias do Elcio Xavier, para popularizar também e trabalhar o vocabulário dessas crianças. E está indo muito bem. Em novembro, nós vamos dar a premiação de cada escola, primeiro, segundo e terceiro lugar. Vão ser quatro escolas, porque o Antônio Honório é categoria de sexto ao nono, Ensino Fundamental 2 e Ensino Fundamental 1, do primeiro ao quinto. Minervina, do primeiro ao quinto. E a escola São Sebastião, também do primeiro ao quinto. Nós vamos premiar os três primeiros colocados de cada escola. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E já está dando, né? Está sendo um sucesso. Está sendo um sucesso, graças a Deus. Perfeito. A gente tem o apoio aqui da Secretaria Municipal de Educação, do nosso prefeito, do vice-prefeito, da primeira dama. Está todo mundo envolvido nisso. Graças a Deus. Todo mundo abraçou a ideia e a gente está dando andamento. Excelente. Então, quando as autoridades unem forças, junto com todos os profissionais, não tem como não ser um sucesso, né, Gisele? É isso aí. Graças a Deus. Parabéns, parabéns e sucesso pelo seu trabalho, pelo seu incentivo. As crianças ficam muito felizes de saber que vocês incentivam a cantar os hinos, incentivando a poesia, a arte, a cultura em geral, porque isso contribui muito para o crescimento e a formação de um cidadão de sucesso. É isso aí. Graças a Deus está dando certo. E as crianças estão bem envolvidas. Você viu hoje as crianças aí animadas com o projeto. Vieram bastante crianças ali do Colégio Antônio Honório, do Vespertino, do Antônio Honório. A gente está chamando das escolas. Mês que vem, na terceira edição, é o Minervina. Ah, excelente, excelente. E aí dá espaço para todos participarem. Isso aí. Perfeito. Obrigado, Gisele. Parabéns. Parabéns.